Sebastiana tem nas mãos quatro pedidos para exames, dois dela e dois da filha. Tenta há vários dias a liberação pelo SUS, mas só sai a mensagem demanda reprimida. Uma espécie de fila de espera. Assim como eu, são várias as pessoas que vêm cedo na tentativa de conseguir um check-in. Chegando aqui, principalmente no período da manhã, a previsão é de duas a três horas aguardando na tentativa de tirar o check-in. Aí chegando lá, não consegue. Segundo a Sebastiana, os exames mais caros são uma retinografia colorida binocular dos olhos e uma endoscopia. Se a gente consulta, é porque a gente está doente e se o médico passa o exame, é porque ele quer saber o que a gente tem, para ter certeza do que a gente tem, para passar a medicação correta e fazer o tratamento. A situação está tão complicada que tem paciente esperando um simples exame de ultrassom desde outubro do ano passado. E veja só, nesta terça-feira, a quantidade de pedidos aguardando aqui no balcão. E não adianta nem os funcionários tentarem essa liberação, porque o sistema está fora do ar. Dona Vicentina espera conseguir três tipos de ultrassom há quatro meses. E não é por falta de tentar. Veio dezenas de vezes ao centro de saúde da família Ville de France. Eu já vim bem umas 30 vezes, no mínimo. E toda vez a mesma coisa. Não tem, não sai, não tem previsão e faz nada. Dona Vicentina imaginava que com a mudança do sistema da Secretaria Municipal de Saúde no ano passado, a situação dos moradores do residencial Ville de France pudesse melhorar. Mas tudo não passou de promessas. Eu quero uma solução, né? Eu quero resposta. Porque tudo tem que ter resposta, tudo tem que ter solução. Então, qual é a solução? Pergunte para ele qual é a autoridade que vai dar a solução para nós. Precisa de uma resposta. Precisa de uma resposta.